Os dois reassumiram os cargos na tarde desta terça-feira. Eles tinham tido os mandatos cassados pelo TRE no dia 20 de março por abuso de poder político e desde então a cadeira de prefeito era ocupada pelo segundo colocado nas eleições Vitor Penido. De acordo com o TSE, Cássio deve ficar no cargo até o julgamento dos embargos da decisão do Tribunal Regional.